Olá, estamos de volta com mais um podcast do Pastor Esdras Carvalho e nós continuamos estudando o livro de provérbios, essa riqueza da sabedoria espiritual. Provérbios só para quem quer viver bem. Capítulo 1, versículo 20, 21, 22, vamos a alguns versículos hoje, diz assim, a sabedoria grita nas ruas, versículo 20, nas praças levanta sua voz, 21, do alto das muralhas clama, a entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras, olha o 22, até quando vocês, ingênuos, amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? O versículo 20 diz, a sabedoria grita nas ruas, nas praças levanta sua voz, do alto das muralhas clama. A figura que se estabelece aqui nesse texto é a figura daquele feirão, sabe aquela feira onde os vendedores gritam alto, anunciando seus produtos e tentando prender em si os transeuntes, os potenciais clientes, consumidores que vão passando. Aí eles vão oferecendo pequenas amostras dos seus produtos. Outros vendedores já estão atendendo alguns clientes e falam alto porque o vizinho da banca ao lado grita anunciando seu produto e fala alto é aquela balbúrdia de vozes, sabe aquele rebuliço, aquela confusão. Essas duas palavras, rebuliço e confusão, é que me ajudam a pintar a ideia do feirão numa praça lotada e é essa a ideia que está no texto original de Provérbios. E aí você imagina que no versículo 21 o livro diz assim, do alto das muralhas clama, quer dizer, a sabedoria ganha status de personalidade e é como se uma pessoa no meio daquele feirão, daquela balbúrdia, daquela bagunça toda, subisse no alto do muro pra gritar bastante e chamar a atenção das pessoas. O que fica evidente pra nós nessa figura é que o que a sabedoria faz é tentar avisar-nos de que nós estamos no meio de uma correria frenética, desenfreada e que essa correria não nos permite tomar decisões sábias, fazer escolhas certas. Então ela grita como que dizendo, venham aonde eu estou, deem ouvidos a minha voz. Aliás, é isso que ela vai dizer literalmente em outros versículos a seguir, daqui a pouquinho. E o que grita a sabedoria? O versículo 22 tem a primeira pergunta da sabedoria. Até quando vocês, ingênuos, amarão a ingenuidade? O versículo 22 é traduzido na palavra ingênuos de várias formas. Por exemplo, na Almeida século XXI, ingênuos é traduzido por insensatos. Na nova versão internacional, ingênuos é traduzido por inexperientes. Na nova versão transformadora, é ingênuos mesmo, como na nova Almeida atualizada que eu acabei de ler. Na Almeida revista atualizada e na Almeida revista aí corrigida, esse ingênuos é traduzido por néstos. Então, para a gente denominar aqui ou determinar uma palavra que vai ser para a nossa reflexão, a palavra que vai aglutinar em si todos esses sentidos, me parece que a melhor tradução do hebraico é a palavra insensatos. A palavra insensatos, na Bíblia, especialmente aqui em Provérbios, tem a ver com o oposto à sabedoria. O insensato é aquele que, tão habitualmente, ele se encontra fora de contato com a realidade, que ele torna a vida miserável para si e para todos os que com ele convivem. Todas as decisões do insensato, todas as escolhas, todos os conselhos, todas as ações do insensato tendem a ser desconectadas da realidade. Vou lhe dar um exemplo. Uma vez um amigo meu, ele vestia ternos caríssimos, tinha um iPhone, aquela época, o lançamento da Apple, e era um pastor, como eu sou o pastor, e nós dois conversávamos, e ele veio me perguntar como é que fazia para matricular as filhas dele na escola particular onde meus filhos estudavam. E aí eu disse para ele, dei o contato e tudo, depois da nossa conversa, alguns dias depois, ele me procurou dizendo, não dá, pastor Esdras, é muito caro para colocar as crianças lá. Eu tive vontade de dizer para ele, venda o seu iPad, venda o seu iPhone, use roupas menos caras, use um carro mais moderado, mais simples, e você poderá sustentar suas filhas numa escola de qualidade. Ora, é uma decisão que eu tomo se eu quero investir prioritariamente nos meus filhos e na educação deles, ou nos meus luxos e caprichos que ostentam uma imagem que não condiz com a minha realidade econômica, financeira. Isso é o que a gente pode chamar à luz da Bíblia de insensateza, é o oposto à sabedoria. Não há problema em usar iPhone, iPad, roupas caras, desde que isso não sacrifique as prioridades da família. Portanto, o insensato é aquele que toma decisões opostas à sabedoria porque vive desconectado da realidade. E com essas decisões ele torna a sua vida e a vida dos que com ele convivem miserável. É disso que se trata quando a Bíblia quer falar de insensatez. Jesus também falou do homem insensato lá em Mateus capítulo 7, versículos 24 ao 26, e tem a ver com a mesma coisa que estamos falando aqui, que são as decisões. Aquele que ouve e pratica as palavras de Jesus, Jesus diz que ele é sábio, ele construiu sobre a rocha. E aí, quando enfrentou as tempestades, a sua casa permaneceu de pé. Aquele que ouve, mas não pratica, é considerado o insensato. Ele constrói sobre a areia. Quando vem a tempestade, sua casa não permanece. Ela é demolida pela própria tempestade. Esses insensatos aqui, de provérbios, aos quais Jesus faz menção no evangelho de Mateus, são também aqueles que ainda não receberam, no contexto de provérbios, tinha a ver com aqueles que ainda não conheciam a Torá. ou seja, não conheciam a vontade revelada de Deus. Isto quero dizer que, para nós, nos dias do Novo Testamento, são aqueles que ainda não receberam o conteúdo da sabedoria bíblica, a sabedoria da Palavra de Deus, que ajuda a formar a consciência da pessoa, a boa consciência. Conduz o ser humano à capacidade de tomar decisões autônomas. Mas a autonomia a que nos referimos aqui não é a autonomia do mundo contemporâneo, que diz assim, eu faço o que me der na telha, eu faço o que tiver na minha cabeça, eu faço o contrário de tudo que todo mundo quis me ensinar para mostrar que o contrário é o certo. Isso não é autonomia. Isso é, na verdade, rebelião. Isso é rebeldia. Autonomia, a gente pode chamar também de teonomia. Autonomia é a seguinte, a luz da Bíblia, autonomia é, eu aprendo tão bem a Palavra de Deus que ela está enxertada em mim, de tal maneira que agora as minhas ações reproduzem a própria Palavra de Deus, o próprio conteúdo da vontade revelada de Deus. Então eu vou fazer escolhas e tomar decisões nos momentos da minha vida a partir de um conteúdo que está já colocado em mim, dentro da minha consciência, já há a formação espiritual bíblica que me faz enxergar o mundo e decidir no mundo conforme a Palavra de Deus orienta. Essa é a autonomia que nós devemos procurar. Muito bem. Logo depois, ainda no versículo 22, Provérbios faz outra pergunta. E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? Então, primeiro, os insensatos. Segundo, os zombadores. Zombador é a figura do orgulhoso, do arrogante, que odeia se submeter a alguém. Provérbios 21, 24 diz Quanto ao orgulhoso e arrogante, zombador é o seu nome. Zombadores são aqueles que costumam tentar sempre aparentar sabedoria e conhecimento. Com o seu deboche e escárnio característicos, eles tentam levantar uma nuvem de fumaça que cause certa impressão de sabedoria, de conhecimento. Por mais que algumas coisas até sejam mesmo dignas de uma sátira, de uma risada, não é pecado rir. Não. Deus também, às vezes, ri na Bíblia. Mas o que a Bíblia condena é o escarnecedor e o assentar-se na roda dos escarnecedores não condiz com os sábios. Isso nos ensina Salmos 1 e 1. O hábito da zombaria torna insensíveis as pessoas. Aqueles cárnios crachados, sem limites, aquele deboche sem limites, sabe? Tudo que não é verificável e constatável nos nossos dias, pelos critérios da razão científica, da depuração intelectual, é motivo de deboche. E isso é preocupante, porque esses zombadores são tiros na Bíblia como orgulhosos, como arrogantes, como presunçosos, como prepotentes. Os zombadores precisam entender que há verdades que forgem a razão. Existem verdades que escapam ao critério racional. Existem verdades que não são demonstráveis pelo critério da racionalidade científica. O sábio, à luz da Bíblia, é aquele que reconhece os limites da racionalidade científica e se curva à realidade transcendente. Como disse o Guerra Junqueiro, Deus, ó terrível dilema, quando a ciência aqui chega, ou emudece, ou blasfema. Isto é, há um limite até onde eu posso chegar com a minha capacidade investigativa, cognitiva, intelectual, racional. Quando ela chega a esse limite do eterno, do sobrenatural, ela se curva, porque, do contrário, não emudecendo, ela blasfema. Então, quando você ouve teólogos debochando de pentecostais por causa do pentecostalismo, isso é arrogância, isso é prepotência, porque isso é não se curvar aos limites do eterno, por exemplo. Quer dizer que não há espaço para ações que fujam à razão desses teólogos? Ou então, quando você vê os jornalistas ironizando as pautas do mundo cristão, evangélico, eles estão zombando de coisas que não podem ser meramente atribuídas ao campo da razão. Esses são os zombadores. E ainda, em uma terceira categoria, o versículo 22 faz outra pergunta. Até quando vocês, tolos, desprezarão o conhecimento? Então, apareceram três palavras. Insensatos, zombadores e tolos. Os tolos, no próprio versículo, nessa própria frase que eu li, são aqueles que têm o conhecimento, mas o desprezam. Veja, até quando tolos desprezarão o conhecimento? Então, vocês tolos, até quando vão desprezar o conhecimento que vocês têm? É a respeito deles que Jesus disse que eles odiaram a luz e a rejeitaram, porque seus caminhos eram maus. Veja, o tolo é aquele que sabe que está andando em trevas, também sabe onde estão os caminhos iluminados, mas os tolos se recusam a andar por esses caminhos. Optam conscientemente pela escuridão. Andar nas trevas é uma escolha deliberada, consciente, intencional. A principal marca desses tolos é que eles são teimosos, sábios aos próprios olhos, incapazes de aprender ao ser corrigidos. A palavra hebraica para esses tolos aqui pode ser traduzida também por obstinado. Isto quer dizer que os tolos aqui nessa frase de Provérbios capítulo 1, versículo 22, são aqueles que conhecem os princípios da sabedoria bíblica e espiritual, mas fazem uma escolha consciente por desobedecer esses princípios, desprezam esses princípios. É o marido que sabe que o adultério é pecado, mas opta por adulterar. É o pai que sabe que não deve provocar a ira dos seus filhos, mas faz isso constantemente. Sabe, eu gosto daquela ilustração, o cara sabe que está acima do peso, sabe que precisa cuidar da sua dieta e fazer atividade física, então, paga uma consulta com uma nutricionista e pega uma receita, não uma receita, uma recomendação de dieta balanceada para a sua vida, compra uma esteira para fazer caminhada pelo menos três ou quatro vezes por semana, mas ele não usa aquela prescrição da nutricionista, come todo tipo de porcaria que ele quer comer e transforma a esteira num cabide, pendura roupas e coisas mais e não usa. Quer dizer, ele está consciente das suas necessidades físicas, fisiológicas, mas ele despreza esse conhecimento. assim as pessoas agem na vida espiritual, assim as pessoas agem na sua caminhada espiritual. Refletindo sobre isso, o Timothy Keller cita um psicólogo que diz o seguinte, para esse psicólogo infantil, citado por Timothy Keller, as crianças normalmente nascem, elas sempre nascem com pelo menos três tipos de reações às circunstâncias difíceis da vida, que são reações instintivas, que ele chama de três temperamentos básicos. Algumas reagem com ansiedade e retraimento, outras com agressividade e ação assertiva, e o terceiro grupo com otimismo, esforçando-se para vencer por meio da sociabilidade. Quer dizer, naturalmente, nós nascemos com um desses três instintos dentro da gente. Ou o indivíduo, quando se vê em apuros, reage com ansiedade e retraimento, ou reage com agressividade e ações assertivas, ou reage com otimismo, sorriso, sociabilidade e abraços. E cada padrão desses, segundo esse psicólogo, costuma funcionar bem em algumas situações. Contudo, o que o Kagan argumentou, e o Timothy Keller cita ele, a menos que os pais intervenham, esse temperamento natural das crianças domina suas reações e elas não aprenderão a agir com sabedoria em situações que a sua resposta habitual tende a ser inadequada e às vezes pode até ser fatal. Em outras palavras, isso significa que todos nós já nascemos tendenciosos à obstinação, a agir sem sabedoria. Agora, nós seremos educados a ponto de reconhecer quando agir assim dá certo e agir assim não dará certo, requerendo outro tipo de ação. Agora, nesses tempos que a gente vive, onde os educadores, os especialistas na educação dizem que você deve dar liberdade às crianças para que elas se desenvolvam por si mesmas, elas explorem suas potencialidades e façam suas escolhas, como é que você vai ensinar a criança que, na maioria das vezes, elas tendem a agir instintivamente acreditando que estão fazendo certo, mas não vai dar certo. Isso é a tolice que em Provérbios 22 e 15 está ligada ao coração da criança. É o que diz Provérbios 22 e 15, a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Ora, eu tenho dois filhos, o Jader e a Jennifer. Eles nasceram bebezinhos como eu nasci, bebezinho, como todo ser humano nasce um bebezinho. E na medida em que foram crescendo, eu precisei educá-los e ensiná-los. Às vezes, você pode ir por esse caminho, outras vezes, tem que encontrar outro caminho. Isso é a sabedoria da vida, é o jeito certo de agir para cada circunstância. Você lembra de Jesus, lá em João capítulo 11, quando você chega no versículo 23, Marta vem dizer para Jesus, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus diz, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morto, viverá, não morrerá, eternamente, etc. ou seja, Jesus exorta Marta, aconselha Marta, encoraja Marta. Agora, quando chega no versículo 32 e Jesus chega ao sepulcro, Maria vem a Jesus e usa a mesma frase, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas agora, Jesus não diz nada para Marta. A Bíblia diz que os judeus choram, desculpe, com Maria, mas Jesus não a repreende ou não a exorta, como ele fez com Marta anteriormente. Agora, Jesus também chorou. Ou seja, num dado momento, Jesus exorta, encoraja. Noutro momento, Jesus chora junto. Cada momento da vida requer uma ação específica. Sim, eu sei que nós não somos como Jesus, mas nós nos espelhamos em Jesus. E sabedoria, no livro bíblico de provérbios, é isso. É saber agir de acordo com cada situação. É por isso que no versículo 23, o livro de provérbios mostra a sabedoria gritando, deem ouvidos a minha repreensão, eis que derramarei o meu espírito sobre vocês, e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Então, para encerrar nosso podcast de hoje, como é que eu alcanço essa sabedoria? primeiro, dê ouvidos. Dar ouvidos significa gaste tempo com a palavra de Deus. Lembre-se que o primeiro grupo que a Bíblia chama de insensatos, no texto que estamos meditando hoje, são aqueles que não conhecem a vontade revelada de Deus, não agem de acordo com ela. mas quando você dá ouvidos a palavra de Deus, há uma promessa aqui no provérbios, não é uma promessa, porque eu já disse que provérbios não é promessa, mas parece que há um compromisso que a sabedoria assume. Dê em ouvidos a minha repreensão, eis que derramarei o meu espírito sobre vocês. Isto é, se você se debruçar consistentemente sobre a palavra de Deus, aprendendo da sabedoria, e Tiago nos diz isso, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Então, ato seguinte, derramarei sobre vocês o meu espírito, ou seja, você será encharcado, você será encharcado do espírito, de certa forma, por figura, mergulhado no oceano do espírito, e ao próximo passo está escrito assim, e darei a conhecer as minhas palavras, e lhes darei a conhecer. Isto é, você receberá conhecimento. Esse aqui é um receber como dádiva, como dom, como concessão. Preste atenção, a sabedoria bíblica, a sabedoria espiritual, que clama do alto do muro nas praças, não é uma sabedoria que você compra na feira, não é uma sabedoria que você compra na universidade, não é uma sabedoria que você compra nos meios escolares, não, você pode, você é abençoado nos meios educacionais e escolares, mas, essa sabedoria você recebe dadivosamente, como uma concessão gratuita do pai, na medida em que você consistentemente, disciplinadamente, regularmente, dá ouvidos à palavra de Deus. E aí sim, há diversos modos de dar ouvidos à palavra de Deus. O principal deles é a sua leitura cotidiana, rotineira, consistente, regular, disciplinada, permanente, persistente. Outro modo, participando de escola bíblica dominical, culto de ensino, cursos de teologia, enfim, leituras de diversos livros, você vai encontrar a sabedoria, vai ser encharcado do Espírito, você vai receber o conhecimento e vai ter sabedoria que é o uso certo do conhecimento adquirido. É disso que trata a sabedoria na Bíblia. Portanto, em Provérbios, você tem a sabedoria clamando e dizendo venha, busque-me. Em Provérbios, ainda capítulo 1, você tem os ingênuos, os insensatos, você tem os zombadores e você tem os que são tolos porque desprezam o conhecimento. Mas há um outro caminho, olhar para Jesus, nosso modelo de sabedoria e espelhar-se nele, espelhado nele, nós conseguimos agir com sabedoria para cada tipo de circunstância que enfrentamos. E como alcançamos isso? Versículo 23, dando ouvidos à repreensão da sabedoria, recebendo o derramamento do Espírito sobre si e recebendo como dádiva o conhecimento e as palavras de Deus. Ok? Um abraço forte, espalhe esse podcast para todo mundo. até o próximo e que Deus te abençoe. Obrigado.